Estamos apresentando Tela de Sucesso Os bandidos que se cuidem, porque esses anjinhos sabem se defender como ninguém Não se preocupe dona, temos a situação sob controle Três ninjas contra atacam, neste domingo, uma da tarde, no Domingo Especial Nós somos amigos, nas palavras, nas canções Unidos na vida, pelas nossas intenções Amigos do peito, onde mora a emoção Amigos pra sempre, que nem cara e coração Dia a dia, buscando a alegria de saber viver Amigos do peito, agora pra sempre, pra valer Dia a dia, buscando a alegria de saber viver Amigos do peito, agora pra sempre, pra valer Amigos, somos amigos Pra valer Caixa e a história da faculdade Olha o Diegão Futuro doutor Diego Entrou na faculdade, abriu a conta universitária na Caixa E já recebeu o cartão de crédito E olha o Felipe e a Bia Ah, o Diego vai estudar fora, por isso essa cara Mãe é mãe Logo ele volta com diploma Mas essa é outra história Para cada momento da vida, a Caixa tem uma linha de crédito Todas com as melhores condições de taxas e prazos Caixa, pra você, pra todos os brasileiros O novo Fiesta sedã, orgulhosamente seu Vem cá, sabe quanto custa essa poltrona relax? Só 399 reais a vista, agora presta atenção Só amanhã no Sábado Mágico das Bahias Uma cidade bem longe da sua Pelo preço de uma cidade pertinho Com o 31, você liga do Oiapoque Pra um Chuí como se fosse uma cidade ao lado Alô, Beto? É teu irmão, o Juca? Cara, tá tudo bem? Cê tá onde? Tô em casa, no Rio Tô precisando de uma força tua O que foi? Pergunta aí como escreve pedra e tupi Três letras Só falta essa pra fechar a palavra pro Zab Aproveite a promoção O 31 fez um longe ficar perto Fantástica Páscoa Carrefour Páscoa é Carrefour Variedade fantástica O preço? Carrefour Trama lata, 95 centavos Sorvete pipom, 7,90 Toalha de banho, Conteminas, 9,90 Pineu Pirelli, 175 10 de 16,68 Motorola T720 e cartão Team GSM, 10 de 59,90 E a gente vai encontrar Carrefour Se você é da Vibe Guys Da Vibe Sussa Da Vibe Vega Ou da Vibe Festa Não perca a promoção Coca-Cola Pegue Sua Vibe Junte 10 pontos mais 3 reais E troque por mini VCDs Coca-Cola Com videoclipes e músicas Você pode ganhar CD players E ainda curtir o Coca-Cola Vibe Zone na maior mordomia Promoção Coca-Cola Pegue Sua Vibe Participe Você quer comprar os melhores Eletrodomésticos? E quer melhor? Quer pagar sempre mais barato? É melhor você passar no ponto frio Refrigerador Consul 261 litros 839 à vista Ou 55,90 mensais Lavadora Consul 8,999 à vista Ou 99,90 mensais Imperdível Se aparecer oferta melhor O ponto frio cobre Eu garanto Garantia do menor preço E da melhor prestação É só no ponto frio Este é o nosso pessoal de vendas Agora imagina o display Com a sua marca logo aqui Quero apresentar também Um pessoal muito bom Que é o pessoal de Atendimento ao Cliente E agora uma pessoa muito importante Dentro desta firma Uma pessoa que me ajudou muito É o meu braço direito Praticamente Eu quero ter o prazer De apresentar O meu sócio Você pode fazer Sua empresa crescer de verdade Fale com o HSBC A gente tem todas as linhas de crédito Que você precisa HSBC O primeiro banco aberto Das 9 às 18 horas Voltamos a apresentar Tela de sucessos